Tem um tempinho? É que eu preciso de um amigo agora. Você é que manda. Pai, não se preocupa, o show não vai comigo. Vambora. Então, aonde a gente vai? Além de promover o show, vou me encontrar com o ex-namorado. O quê? Da minha mãe. Eu acho. Tá. Eu não sei direito. Se pudesse descobrir uma coisa sobre a pessoa mais importante da sua vida, não ia querer saber? Acho que sim. Mas eu sinto que, desde que eu vim pra cá, ninguém é honesto comigo sobre nada. É. Katie, esse lugar é demais. Eles têm música ao vivo. Tocamos lá, às vezes. Devia vir depois da escola de música e dar uma cancha. Seria incrível. Tudo bem, vamos fazer um ensaio em 3, 2, 1... E... Não, espera aí. Ah, não, só isso mesmo. Tá gostando, Noah? É engraçado, ele parece um peixe com a boca aberta. Por que ele ainda tá aqui? O reality show acabou, ninguém mais tá ligando pra esse show. Pode tá aqui por causa daquele. Devia dizer o que sente antes que ela vá embora e seja tarde. Somos só amigos. Além disso, ela arrumou as malas pra ir. Ok, vamos tentar agora. E... Espera, mudança de planos. O instrumental primeiro. Já convenceu a Sky a vender? Como foi que eu arrumei uma namorada que me enche depois de terminarmos? Acho que você tem sorte. Se eu escolher o meu pai em vez da Sky, ela nunca mais vai falar comigo. Acha que ela vai ser sua namorada, Sean? Você beijou ela e ela foi correndo contar pro Ben. Ficávamos bem juntos. Podíamos voltar a ficar. Tchau, Daniel. Tchau, Daniel. Living life with no regrets Just a little bit of confidence We'll let you speak your mind It's better to be honest Than to hide yourself in silence Woo! Woo-hoo! Just come on and tell it like it is Woo-hoo! Just come out and say yes Take a chance at the words fall out Open up till we hear you now Woo-hoo! Just come on and tell it like it is Woo-hoo! Oh, 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 yeah Woo-hoo! Come on and tell it like it is Woo-hoo! Oh, 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 hey Woo-hoo! Just come on and tell it like it is Já estabelecemos que a Sky me conta tudo Se isso é sobre eu ter lido o desejo do Noah, não estou interessada A verdade está lá Você sabe o que ele sente por você É, o Noah não sabe E não conta pra ele Eu ainda quero entender isso Oi, amiga O Sean está aí? Ele não responde minhas ligações Ah, ele disse que ia sair com a Sky Oh, é? O Sean e a Sky estão sozinhas e você está contente? Ah, novidade H111